Fala galera, tudo na paz? Eu sou o Professor Neto, esse aqui é meu canal do YouTube e hoje no nosso curso de violão vou ensinar a música, se fosse tão fácil, da banda Mar Aberto. Você precisa de um capotrache na primeira casa e duas posições, o Dó maior e o Fá maior que você pode fazer aqui embaixo, tá bom? Vou colocando a música aqui pra vocês e nós vamos tocar, eu vou mostrando a batida e vocês vão fazendo junto comigo. Olha lá, o Dó maior, dá um toque e deixa. Agora vai vir o ritmo, olha lá. Se fosse tão fácil, eu me rodaria minha cara todo dia na vida diferente e encantaria uma nova toda dia na vida sempre mais. Se fosse tão fácil, eu juntaria meu passado e meu futuro te garantiria de presente. E todo dia de ontem seria só pra gente. Se fosse tão ruim assim, eu te deixaria de toda a mente. E falaria que nós, pra gente, tudo que de gente, não aguentaria, ficará ausente. Se fosse tão ruim assim, eu me rodaria, ficará ausente. Se fosse tão ruim, eu me rodaria, ficará ausente. Se fosse tão ruim assim, eu me rodaria, ficará ausente. Se fosse tão ruim, eu me rodaria, ficará ausente. Se fosse tão ruim, eu me rodaria, ficará ausente. Se fosse tão ruim, eu me rodaria, ficará ausente. Bom, pessoal, eu espero que você tenha conseguido tocar. A música é curtinha. Esse vídeo eu fiz ele bem rapidinho, só pra gente aprender a tocar a música, né? A batida é a batida de balada, não pode se perder, que é 2 pra baixo, 3 pra cima, 1 pra baixo e troca com o Fá maior. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abração pra vocês e até a próxima videoaula. Valeu!